Salve, salve, galera! Se liga, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações pra você ter acesso a esse material importantíssimo. Hello, guys! Professor Renato Baggio, já estamos aqui no final do nosso curso e aí pra falar de um assunto que é o Reported Speech, também chamado de Indirect Speech, que na verdade trata de como você repetir algo que alguém disse. Então veja, né? Vamos aprender a fofocar em inglês, é mais ou menos isso. Mas enfim, e aqui tem algumas coisas muito importantes que eu preciso pontuar pra você, tanto antes da gente entrar no conteúdo, como com relação ao conteúdo em si e como a tua banca gosta de cobrar isso, como a DSEX gosta de cobrar. Então veja, repetir algo que alguém disse no português, você teve aula disso? Você não teve aula disso, né? Quando você era criança, pequena, já tava dominando alguma coisa da fala, faziam alguma coisa, falavam alguma coisa que você não gostava, você ia lá pro pai, pra mãe, pro primo, pra tia, pro tio e dizia Ah, mãe, ele disse que... Ela disse que... Ia meio aos trancos e barrancos tentando repetir o que alguém disse, né? E à medida que o teu português vai melhorando, você vai dominando melhor os tempos verbais, você vai sabendo ajustar essa comunicação. Mas o processo de você repetir algo que alguém disse pra você, ele faz parte do processo de aquisição natural do idioma. É uma coisa que tu aprende à medida que o teu idioma vai melhorando, você vai aprendendo a fazer isso, de modo a transmitir a mensagem, a mesma mensagem, de maneira clara. Ou seja, repetir algo que alguém disse pra você. Então, uma habilidade essencial que vai fazer toda a diferença na hora de você resolver isso aqui, é você usar uma habilidade que até onde eu li, alguns artigos científicos alegam, que apenas os seres humanos e as baleias têm, que é de se projetar em situações. Hã? É. Tipo, a baleia, segundo os cientistas, está no mesmo nível de consciência que o ser humano tem. Assim, tem uma cultura, vive com interação, se comunica, tem consciência de quem é e onde está, e onde ela vive e tudo mais. O mesmo nível de consciência humana que você tem, que você sabe que é humano, que você sabe de tudo. Dizem as baleias têm esse mesmo nível de consciência, né? Portanto, é um crime ainda muito pior a gente ficar sabendo que matam esses animais incríveis. Mas o fato é que o que é essa capacidade de tu se projetar numa situação que vai fazer toda a diferença aqui e que é uma habilidade que alguns animais não têm? Animais não são consequentes. Ele não consegue imaginar, se projetar numa situação e imaginar, poxa, se eu fizer isso, N possible, ó, N resultados possíveis poderão decorrer desta minha ação. Por exemplo, você sabe que se você for a um zoológico e você colocar o teu braço dentro de uma jaula de algum felino meio brabo, você consegue imaginar as possibilidades do que vai acontecer, certo? Mas alguns animais não têm essa capacidade de se projetar em situação. Então, você não precisa vivenciar aquilo pra imaginar o que vai acontecer, pra projetar possibilidades, certo? Tu se coloca imaginariamente naquela situação. Na minha rua da minha casa, muitos anos atrás, o que aconteceu? Um pincher, um pincher, aquele cachorrinho pequenininho. Ele saiu, fugiu da casa dele e foi na casa do vizinho. Por que ele foi na casa do vizinho? Porque ele já ouvia, tem cachorro aqui, né? E ele ficou curioso. E ele tem o olfato dele apurado. Ele sentiu o cheiro. E ele foi lá. Mas ele não parou pra pensar assim, poxa, o latido desses cachorros aqui do meu vizinho são meio, né, graves. É um cachorro de porte maior, né? Ele não parou pra pensar em consequência. Poxa, o que vai acontecer se eu entrar aqui por essa frestinha da grade que pra mim passa, né? Na verdade, não passava totalmente, mas passava a cabecinha dele. E ele fez isso. Ele foi lá, cheirando, e colocou a cabecinha dele e não imaginou o que pudesse acontecer. E o pior aconteceu. Numa única mordila, o vizinho do lado, que criava filas brasileiros, né, aquele cachorro grande, numa única mordida, pegou pela cabeça e fez passar pela grade. E numa única mordida, arrancou a cabeça do bichinho fora. Deu a maior treta com os vizinhos? Deu. Mas culpa de quem? O bichinho fugiu, foi um acidente, ele não consegue projetar. Olha, se eu fizer isso, pode acontecer tal coisa. Ser humano pode, essa habilidade tu tem que usar aqui. Tu tem que se projetar na situação. Então, o que é o discurso indireto? Alguém fala alguma coisa pra você. Você tem que imaginar isso na tua prova, porque vai cair. Você pega a frase que alguém falou pra você, você pega isso e repete pra um terceiro. Discurso indireto é quando a mensagem de um vai chegar a um terceiro pelo seu intermédio. Você é que vai fazer esta ponte. Então, ele não é um discurso direto entre A e C. Ele é um discurso que passa de A pra B que vou transmitir pra C. Então, por isso que o nome é discurso indireto ou discurso reportado. Porque a pessoa reporta, igual um repórter, faz o quê? Ele conta de novo as coisas, tá? Então, fecha aqui na tua telinha e você olha o nome deles, ó. Reported speech, também chamado de indirect speech, que é também no português chamado de discurso indireto, tá? Vamos lá. Olha que importante que tem aqui. Esse cara é usado para a gente repetir algo que alguém disse, sem precisar usar aspas ou fazer citações. Por quê? Olha de novo aqui pra mim. Às vezes, e mulher faz muito isso, não é uma crítica, é só uma constatação, até porque eu acho bonitinho fazer. Mulher faz muito o quê? Ela imita o jeito que a outra pessoa falou com ela, então ela meio que abre aspas no próprio discurso. Abrir aspas ou fazer citações é você repetir ipsis literis, literalmente, o que a pessoa te falou. Então imagina duas moças numa festa, sabe? Daí uma vira pra outra e fala assim, ai, eu não gostei do teu vestido, não. Aí a menina fica revoltada e vai contar pra uma amiga dela. Normalmente, ela não fala assim, poxa, fulana disse que não gostou do meu vestido. Ela imita o jeito da outra falar. Ela meio que abre aspas na fala, né? Inclusive imitando a voz. Ela fala, guria, vê se pode. Ela olhou pra mim e disse, eu não gostei do teu vestido. Não. Ela imita o que a outra falou. Ela fala igual. Não é isso o discurso indireto. O discurso indireto não é jogar dois pontos, abre aspas e repete as palavras exatas, como é muito utilizado hoje em linguagem jornalística. Por quê? Jornalista não quer tomar processo. Então pra ele ter certeza que ele não distorce as palavras, pode ver, não sei se você ouve notícia no rádio, mas às vezes um jornalista de rádio ele fala assim, ó, ah, daí tal parlamentar disse, dois pontos, abre aspas. Eles falam isso no ar, né? Dois pontos, abre aspas e repetem as palavras exatamente como aquela pessoa reproduziu. isso é você repetir com exatidão, não é discurso indireto. Discurso indireto é você ajustar a mensagem sem ter que repetir as palavras exatas da pessoa. Tudo bem? Beleza? E nós vamos usar essa habilidade que a gente tem, que é de se imaginar numa situação. Porque se tem uma frase do teu texto que o cara pergunta, ah, tá, a voz, o discurso indireto dessa frase é, tu tem que se colocar na situação, tá? Então vem aqui, ó. O discurso de indireto, reported speech, ele é o contrário do discurso direto, obviamente. O que que é o discurso direto? É a repetição exata daquilo que a pessoa te falou. É aquele exemplo que eu dei da menina falando mal do vestido da outra. Então veja, ó, ele disse, dois pontos, abre aspas, eu não quero ir pra escola. Aqui eu estou repetindo as palavras exatas da pessoa. Tudo bem? Então, vamos dar um exemplo com relação a isso na prática pra você ver o que que você tem que fazer. Imagina que você tem um irmão pequeno. Se você tiver, beleza. Se não tiver, imagine. Aí você tem um irmão pequeno e teu pai na cozinha. Se teu pai for como o meu, você tem que atender o pedido dele imediatamente. O teu pai fala, vai lá acordar o teu irmão pra ir pra escola. Você vai, você não questiona. Você chega lá e fala, ô, tá na hora de ir pra escola pro teu irmão pequeno. E ele olha, abre os olhos e fala pra você, eu não quero ir pra escola com aquele sono. Se você voltar pra cozinha e usar essa frase aqui do discurso direto, você vai virar assim pro seu pai e dizer, eu cheguei lá, chamei ele, mas ele me disse, eu não quero. Você tá imitando as palavras exatas do teu irmão. Isso é discurso direto, é repetição das palavras exatas da pessoa. O discurso indireto é você ajustar. Veja, quando você imitou teu irmão, ó, imagina a cena, teu irmão olhou e falou, eu, ele falou eu, pronome é uma coisa muito importante no discurso indireto. Eu não quero ir pra escola. Quando você vai lá e imita ele pro teu pai, ah, ele falou, eu não quero. Você falou eu. Só que esse eu não é você. Você só tá repetindo as palavras do seu irmão. No discurso indireto, você não vai usar esse eu. Você vai chegar pro seu pai e falar, ó, eu fui lá, ele disse que ele não quer ir pra escola. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem que ter o cuidado. Agora, fecha aqui pra você ver, ó, discurso direto, repetição das palavras, palavras exatas, por isso a gente sempre usa aspas, né? Discurso indireto, reported speech, aí eu vou ter que cuidar. Ó, ele disse que, que quem não quer ir pra escola, o pronome mudou, que ele não queria ir pra escola. Bom, aqui nós temos um problema de interpretação que eu sempre gosto de atacar, tá? É o seguinte, vamos imaginar que a sua casa seja muito grande, tipo, muito grande. qual é a distância do quarto do seu irmão até a cozinha? Se for uma casa muito grande, vai levar muito grande, cara. Quanto tempo leva pra você chegar? Olha, eu já tive amigos muito ricos, cara, e vou te dizer, casas enormes, mas do quarto à cozinha, andando num passo normal, cara, levava o quê? no máximo 30 segundos. Então veja, por que eu tô considerando isso? Porque se o seu irmão, ele acorda, você vai acordar ele, teu pai pediu, ele fala, eu não quero ir pra escola. E você vai ter esse tempo pra sair do quarto e contar pro seu pai isso. Em 30 segundos, considerando que, cara, 30, faz um teste, pega no teu relógio 30 segundos e sai caminhando pra ver até onde você vai. Mano, eu tô considerando uma distância muito grande, tá? Mas ainda assim, depois de 30 segundos, o teu irmão continua não querendo ir pra escola. Então o normal é que você dissesse assim, pai, ele disse que ele não quer, né? Ele não quer, ele continua não querendo. Só que, pra todos os efeitos de prova, eles gostam que você considere que o tempo verbal vai sempre pro passado. Então veja, você foi lá e falou, ô mano, tá na hora de ir pra escola. Teu irmão falou, eu não quero ir pra escola. Na hora de repetir isso, você vai jogar o verbo no passado. Não, mas ele continua não querendo. Mas é assim que a tua prova cobra. Não sou eu. Eu entendo que depende, né? Pegar a informação de alguém e repetir pra outro, depende de quanto tempo leva. Né? Mas, na prova, eles querem que você jogue o verbo mais pro passado. Então você vai virar pro teu pai e vai dizer assim, ó. Ó, ele disse que ele não queria ir pra escola. Eu sei que dentro desse contexto, dos 30 segundos que você levou pra chegar, ele continua não querendo. mas eu tenho que te mostrar o que vale pra prova, tá? E pra prova, não sei porquê. Se ensina sim. Eu acho errado isso porque não respeita o contexto, né? Você tem que levar em consideração. Recebi a informação. Quanto tempo leva entre eu pegar essa informação e repetir pra alguém? Isso é que vai determinar se eu jogo o verbo mais pro passado ou não. Eu concordo com você. Mas a nossa banca, não. A nossa banca quer que no discurso indireto, se ela pegar a frase tal do texto no discurso indireto fica como? Você vai ter que mexer no pronome, esse não tem como escapar, e você vai ter que jogar o verbo um pouco pro passado. Dá uma olhada aqui, ó. Vou te mostrar. Veja. Esses são os verbos que a gente pode normalmente usar no discurso indireto, ou seja, que a gente usa para repetir algo que alguém disse. Por que que eu tô dizendo normalmente? Porque você, pra repetir algo que alguém disse, pode ser que você fale assim, Ele me perguntou se... Daí eu vou usar o verbo no passado, hein? Se a pessoa já te perguntou, eu vou usar o verbo no passado. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, olha lá. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Opa. Volta pra cá. Aê. Tá aqui. Então, o que acontece? Eu tenho aqui os verbos, mas normalmente eu vou jogar eles pro passado, tá? O verbo tel, vou jogar pro passado pra usar. O verbo sem, vou jogar pro passado. Que vai significar o quê? Ah, fulano, me perguntou se... Ou me pediu alguma coisa. Ou o verbo tel, que no passado fica fulano me disse. Ou o verbo sei, que é o verbo dizer, que no passado também fica fulano me disse. Mas por que que esses aqui são os mais comuns? Ué, porque na hora de você repetir algo que alguém disse, você pode dizer fulano me pediu, me perguntou, me disse, me contou, me explicou, ressaltou, alegou o quê? Tem uma infinidade de opções pra você repetir algo que alguém disse. Mas essas três são as que reinam na sua prova. Tá bom? Fecha lá então. Você notou que essas duas aqui têm a mesma tradução? Mas olha só, o verbo tel sempre vem seguido da pessoa para quem se fala. E o verbo sei, não necessariamente. É só quando alguém falou algo, não foi direcionado nem pra você, nem pra ninguém, e você tá afim de repetir aquilo que a pessoa disse. mais fácil eu te mostrar pelos exemplos, não é verdade? Então vem comigo aqui, ó. Dependendo da frase no discurso direto, que é aquela que repete exatamente as palavras das pessoas, a gente vai ver qual desses a gente vai usar. Tá vendo? Tem uma série de opções, mas vamos lá. Sempre que eu repito as palavras exatas da pessoa, eu vou usar esse cara. Daí eu vou pôr dois pontos e abre aspas. Quer ver? Ó, repetindo as palavras exatas, usa esse cara, dois pontos, abre aspas, fecha aspas. Repetindo as palavras exatas, dois pontos, abre aspas. Beleza? Pegou? Tá. Agora o que que importa aqui? O que importa é essa passagem aqui, na hora de eu repetir. Então sempre a primeira frase de cada exemplo, ou seja, essa daqui, ela se refere às palavras exatas da pessoa que eu vou ter que imaginar que eu ouvi. E a segunda frase vai ser aquela em que eu vou pegar o que eu ouvi aqui na primeira frase e vou repetir para alguém. Entendeu a dinâmica? Pois bem. Ele disse o filme é muito bom. Tá, mas pra quem que ele disse? Não tem. Olha aqui, ó. Ele disse dois pontos. O filme é muito bom. Imagine a cena. Você tá no cinema. Você tá do lado da pessoa que você convidou pra ir no cinema e a pessoa tá será que esse filme é bom? Será? Daí você fala poxa, não sei. Tá saindo da sessão anterior, você tá ali esperando pra sala ser liberada, tem que ser limpa, higienizada. Sai uma pessoa sozinha. Ela tava assistindo o filme sozinha. E ela pensando alto, ela fala assim, ó. Poxa, esse filme é muito bom. Aí você ouviu por acaso, né? Porque ela não tava falando pra você nem pra ninguém. A pessoa saiu sozinha. Mas no que ela cruzou com você pensando alto, ela falou, esse filme é muito bom. Você resolve repetir isso pra pessoa que tá com você pra dar uma segurança. A pessoa que tá com você fala, ah, será que é bom? Aí você fala, você viu ali, você viu ali, aquele cara acabou de sair aqui, ó. Ele disse. Tá, mas ele disse pra quem? Pra ninguém. Ele só disse. Daí você vai usar, olha aqui, ó, o verbo sei. Tá entendendo por que que no slide anterior dizia que o verbo sei não vem seguido da pessoa pra quem se fala? Porque ele indica uma situação em que a pessoa simplesmente falou algo sozinha. Aí na hora de eu repetir, eu vou usar o próprio verbo sad e vai ficar. Ele disse que o filme era muito bom. Veja que o verbo foi jogado um pouquinho pro passado. Ah, mas o filme continua sendo bom. Pois é, não sou eu que criei isso. Eu também concordo que aqui poderia ser es. Tá? Só que na prova, na tua prova, eles querem que o verbinho dê um pulinho pro passado. Tá bom? Mas enfim, então você entendeu o que eu quis dizer aqui, ó. Que quando a pessoa fala alguma coisa, eu repito as palavras exatas, eu uso esse verbo, mas quando não foi dito especificamente pra ninguém, na hora de repetir, eu continuo usando o verbo sé. E por quê? Porque quando eu tenho assim, ó, ó, olha o exemplo dois como vai deixar claro agora. Ele disse para nós. Opa! Tá sendo direcionado agora pra quem foi dito. Ele disse para nós. Estudem para a prova. Daí esse é o verbo que eu vou usar. Ó, ó, olha aqui, olha aqui. O verbo tel, que eu uso no passado, vem seguido da pessoa pra quem se fala. Então é por isso que esse cara apareceu aqui agora. Ele disse para nós. Estudem para a prova. Ele nos disse, ó, seguido da pessoa pra quem foi dito. Para estudar, para a prova. Aqui o verbo ficou assim porque eu tenho imperativo, né? A frase começa direto com o verbo, então é imperativo. Então quando eu digo, ele disse pra nós. Estudem para a prova. Você não vai ter como jogar esse verbo pro passado, né? Você vai dizer, não, ele nos disse para, ó, para estudar, tá? Legal, né? Então ficou bem claro agora quando que eu vou usar esse carinha aqui e quando que eu vou usar esse carinha aqui. O told tem que ser seguido da pessoa pra quem foi dita aquela informação. E aí, a gente tem o último caso que é quando a gente tem, por exemplo, uma pergunta. Então, ele disse, vocês querem jogar conosco, né? With us, com a gente, com nós, conosco? Então veja, eu tenho uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta, eu não consigo fugir desse cara. Aqui eu usei o verbo ser, porque eu coloquei dois pontos e repeti as palavras exatas. Mas aqui está dizendo, ele disse, vocês, ó, vocês, querem jogar conosco? Então, na hora de eu fazer, muito cuidado com o pronome. Muito cuidado com o pronome. Se você se imaginar dentro dessa situação, alguém olha pra você, você está com seus amigos e fala assim, eu chego pra você e falo, e aí, galera, vocês, você e seus amigos, querem jogar conosco? E saio. Aí você quer repetir isso pra alguém. Chega uma outra pessoa que não estava ali no grupo junto com você e seus amigos, e fala, ah, o que aquele louco lá falou? Não, ele só perguntou, ó, ele perguntou sim. Não consigo escapar do sim. Percebe? Eu virei e perguntei pra ti. Você estava aí com dois, três amigos. Vocês querem jogar conosco? Ó, é uma pergunta de sim ou não? Vocês querem jogar conosco? Sim ou não? Saí, aí uma outra pessoa pergunta, ah, o que aquele louco ali falou? Ah, não, ele perguntou se. Se quem? Aí, veja, eu, quando fiz a pergunta olhando pra você, eu falei, vocês querem jogar conosco? vocês conosco, vocês conosco. Na hora de você repetir isso pra um amigo teu, você vai ter que dizer o quê? Não, aquele louco ali, ó, perguntou se nós queríamos jogar com eles. Pronome sempre muda. Pronome sempre muda. Então, é por isso que eu digo pra tu se colocar dentro da situação, daí você não vai errar. Se você não se colocar imaginando a situação, você recebendo a informação e pegando ela e repetindo pra outra pessoa, tu não vai ter sucesso nesse conteúdo, tá? Olha aqui como é que ficou a nossa frasezinha. Ele perguntou pra nós, claro, porque eu perguntei aqui, ó, vocês, se nós queríamos, o verbo deu um pulinho pro passado, tá? Isso aí, é tua banca que quer assim. Se nós queríamos jogar com, ó, eles. Então, uma coisa que eu preciso que você decore é isso agora. Pronome sempre muda. Vamos lá. Geralmente, quando passamos a frase do discurso direto para o discurso indireto, colocamos o verbo no passado. Isso aqui é uma coisa que a tua banca gosta de fazer. Eu não concordo. Eu acho que o verbo ir pro passado ou não depende de quanto tempo leva pra você repetir o que for dito. Mas a banca quer trabalhar assim, nós vamos fazer do jeito dela. Porque a gente quer lograr êxito, tá? E se o verbo já estiver no passado? Coloca ainda mais no passado, que é o past perfect. Ó como é que fica. O exemplo vai deixar super claro. Ele disse, não, perdão, ela disse, eu vi um fantasma. Eu já sei que essa frase tá no passado, porque o passado de si é só, tá? Mas na hora de eu fazer a passagem, bom, você já sabe que o pronome sempre muda, né? Ela disse, eu, eu vi um fantasma. Você tem que imaginar a mocinha falando isso. Na hora de eu repetir o que ela disse, ela disse que eu vi um fantasma? Não, não, Ela disse que ela tinha visto um fantasma. O past perfect é caracterizado pelo uso do head, mais um verbo qualquer na terceira forma. Lembra disso? Tá aqui, ó. Entendeu? Então o que acontece? E aí eu vou usar a terceira forma do verbo ver, que é sim, né? Então por isso que ficou o head sim. Então, isso é uma dinâmica das provas. Eles querem isso. Eles querem que você jogue o verbo mais pro passado. Tá bom? Então, beleza. Mas o mais importante está aqui, ó. Que eu vou ressaltar isso agora de novo. Pronome sempre muda. Ó, pronome sempre muda. E o verbo? Aqui eu deixei no presente, porque também a frase pede isso. Então, dependendo do que se quer dizer, não passamos o verbo para o passado. Eu nem queria que isso aqui fosse regra, na verdade. Na verdade, dependendo do que se quer dizer e de quanto tempo leva pra você repetir o que alguém disse, o verbo vai ou não para o passado. Mas vamos ver essa frase. She said, I go to the beach every weekend. Ela disse, eu vou à praia todo final de semana. Veja, se ela continua indo à praia todo final de semana, não tem por que eu jogar esse verbo no passado. Daí eu vou repetir. Ela disse que ela vai à praia todo final de semana, porque ela continua indo. Então, veja, também depende um pouco da mensagem ou também depende de quanto tempo decorreu. Mas pode decorar isso aqui. O pronome sempre muda. Sempre. O que, na verdade, pode ser um baita de um bisu na tua prova, né? Se o cara pega uma frase do texto, pede o discurso indireto, o reported speech, e você viu que ele deixou os pronomes iguais, não precisa nem perder tempo tentando entender a frase. Tá errado. Pronome sempre muda pra fazer o ajuste da mensagem. Dá uma olhada aqui, ó. Tá explicado esse negocinho aqui, ó. Cuidado com os pronomes. Eles mudam. Eu deveria ter colocado aqui no meio, eles sempre mudam para que a frase faça sentido. Lógico. Veja só. O John disse pra mim. Eu falo com o presidente todos os dias. Quem que fala? O John. Porque ele disse pra mim. E quando eu ponho dois pontos, abre aspas, aqui é a repetição exata das palavras do John. Então, é ele que fala com o presidente. Tá? Mas aqui eu tô repetindo as palavras dele, então, ele usou o pronome eu. O John disse pra mim. Eu. Eu falo com o presidente todos os dias. Mas tá muito claro que esse eu se refere ao John. Na hora em que eu vou repetir estas palavras aqui do John, eu vou dizer o John me disse porque, ó, ele disse pra mim. Então, o verbo told é seguido sempre da pessoa pra quem foi dito algo. Ele me disse que quem fala, ó, que ele fala com o presidente todos os dias. Ah, mas e se passou muito tempo de quando o John me disse isso, já faz dois anos que eu não vejo ele e eu quero repetir o que ele me disse pra um outro amigo. O cara virou pra mim e falou, poxa, e o John, cadê? Aí eu falo pra você, não, a última vez que eu falei com o John, ele me disse que ele, bom, ou ele me disse que ele fala com o presidente todos os dias porque ele continua falando, ou se passou muito tempo e eu já não sei mais, eu vou dizer, olha, a última vez que eu falei com ele, ele me disse que ele falava com o presidente todos os dias. Então, olha lá, eu posso tanto ter o verbo no presente como eu também posso ter ele flexionado no passado. Vai depender de quanto tempo decorreu entre eu ouvir esta frase e eu repetir ela para uma outra pessoa. Tudo bem? Não para o John, lógico, né? Estou pegando a informação do John e repetindo para outra pessoa. Legal? E aí aqui nós temos um texto, um trecho de um texto da nossa prova de 2021 para a gente ver como é que funciona isso, tá? Então, está aqui o trechinho do texto, você tem aqui, aqui é o título, tá? Deveria estar em negrito e aí um trechinho aqui que foi cortado para aquilo que nos interessa. Olha o tamanho da bronca! É, dá uma olhada aqui, questão super autêntica, original, da prova de 2021, não fui eu que criei para provar para você que esse assunto cai. Caramba, e agora? Vamos dar uma olhadinha. Então, vamos ler primeiro o texto aqui para a gente se inteirar do que está dizendo, tá? Vamos lá. Lockdown named 2020's Word of the Year by Collins Dictionary, ou seja, lockdown é nomeada como a palavra de 2020 do ano pelo dicionário Collins, ou seja, o dicionário Collins escolheu a palavra lockdown como a palavra do ano de 2020. Ele vai explicar porquê e o trecho do texto diz, Language is a reflection of the world around us and 2020 has been dominated by the global pandemic, says Collins Language Content Consultant Helen Newstead. We have chosen lockdown as our Word of the Year because it encapsulates the shared experience of billions of people who have had to restrict their lives, their daily lives, in order to contain the virus. Lockdown has affected the way we work, study, shop and socialize. It is not a Word of the Year to celebrate, but it is perhaps one that sums up the year for most of the world. Bom, está dizendo assim, abre aspas, aí a palavra de alguém, ó, língua não é um reflexo do mundo, não, a língua, a linguagem é um reflexo do mundo ao nosso redor e 2020 foi dominado pela pandemia global. Disse quem? A consultora de conteúdo linguístico da Collins, Helen Newstead, ou seja, essa Helen Newstead trabalha para Collins, para o dicionário Collins. Abre aspas, ela continua falando, nós escolhemos lockdown como nossa palavra do ano porque ela, a palavra lockdown, encapsula, ou seja, ela resume, ela engloba a experiência compartilhada de bilhões de pessoas que tiveram que restringir suas vidas diárias a fim de conter o vírus. Lockdown afetou a maneira como nós trabalhamos, estudamos, compramos e socializamos. Não é uma palavra do ano para se celebrar, mas é, talvez, uma que resuma o ano para a maior parte do mundo. É mais nesse sentido que eles escolheram como palavra do ano, não porque para celebrar. E aí vem, ó, o discurso indireto da frase, nós escolhemos o lockdown como nossa palavra do ano porque ela resume a experiência compartilhada de bilhões de pessoas. É o quê? Como é que eu vou pegar essa frase que está com as palavras exatas da Helen e vou repetir para outra pessoa? Bom, então o primeiro ponto é dizer, a Helen Newstead disse que, e veja, ela disse, ela não disse especificamente para alguém. então tá, primeiro ponto, não é uma pergunta, então a Helen Newstead perguntou se, perguntou se, não, tá errado. Ela me disse, mas ela disse para uma pessoa? Não, então tá errado. Então ela disse que, opa, ela disse que, tá certo, ela disse que, tá certo, ela disse que, beleza, tá? Agora veja, nas palavras dela, nós escolhemos o lockdown, nós quem? Ela com a galera do dicionário Collins. Então esse nós tem que se transformar, tô repetindo a palavra dela, eu vou dizer não, a Helen Newstead disse que, eles escolheram, então tem que ter um day, bom, tá aqui o day, tá tudo certo, dessas aqui a gente já eliminou, já eliminou essas frases, tá aqui o day, tá aqui o day, por enquanto tá tudo certo. Aí eu te falei que, nossa, a prova gosta de jogar a estrutura verbal um pouquinho para o passado, isso aqui é present perfect, bom, com certeza present perfect não tem a ver com o futuro, então já vou eliminar a letra A. Agora veja, we have chosen, então eu vou pegar esse have e vou jogar para o passado, vai ficar had chosen, opa, as duas estão corretas, então por enquanto, letra D e letra E, elas estão nesse quesito corretas, agora só isso aqui que tá me incomodando, né? Disse para mim, said me, se eu for bem falar a verdade para vocês, isso aqui não existe, não existe said me, então aqui, a gente já ficou com a letra D, vamos ler ela inteira? Helen Neustadt said that, ela disse que, eles tinham escolhido o lockdown como a palavra do ano deles, ó, o hour virou there, certinho, pronome sempre muda, porque ela encapsulava, ó, verbo no presente, te falei que ele joga para o passado, a experiência compartilhada de milhões de pessoas, então aqui de fato, a resposta correta é a letra D, seguindo todas as orientações que eu te falei, que pronomes sempre mudam, e que a nossa prova, a nossa banca, tem mania de pegar os verbinhos, ó, e jogar um pouquinho mais para o passado, não tem erro, se você for com esse bisu, você vai se dar bem, ficamos por aqui, essa é uma questão super autêntica, e super recente, da última prova, com grandes chances de ser repetido esse modelo de questão para você, então fique atento, e hoje uma aula mais focada num aspecto mais léxico mesmo, tá? Então, a aula de hoje visa fazer você ampliar um pouco a tua visão com relação a algumas estruturas léxicas, que podem funcionar como conjunção, enfim, mas que vão impactar a mensagem do texto. Muito importante, ainda que tenha um caráter mnemônico, tá? Então, dá uma olhadinha, fecha na tua telinha, olha lá, nós vamos falar sobre either ou either or, e neither, e neither nor, sim, pode ser que você tenha ouvido isso aqui com uma outra pronúncia, né? Então, veja, há quem pronuncia isso aqui como either, eu falo either, tá? E aí, either or, e neither, e neither, né? Neither nor, ou neither nor, a pronúncia não vem ao caso, já que, para todos os efeitos, na sua prova, você não precisa dominar a questão da fala do idioma, pelo menos por enquanto, né? Agora, veja, se você parar para perceber o que você está na tua telinha aqui, ó, você vai notar claramente que essa versão em vermelho, ela é, na verdade, a forma negativa do que está em cima, ou seja, se eu juntar a palavra no com either, vai nascer esse neither aqui de baixo, né? A mesma coisa acontece com o or, então, para todos os efeitos, isso também já funciona aí como um macetinho, para você já entrar com o pé direito no conteúdo. Bom, vamos lá. Qual é a função desses carinhas aqui que tem várias traduções no inglês? É muito importante que você tenha isso em mente. Eles têm várias traduções no inglês. Veja, o either e o either or são usados para falar de duas coisas ou pessoas, mas somente uma delas será válida. Portanto, aqui, existe um caráter excludente, e é aqui que isso vai pegar na sua prova, tá? Então, quando a gente usa essas estruturas, ele está falando de somente uma, ser válida. O que eu quero dizer com caráter excludente? Ou seja, essas expressõezinhas excluem. Dentre as opções oferecidas, elas excluem a outra, ficando somente uma como válida. É mais fácil mostrar um exemplo. Dá uma olhadinha aqui, ó. They have two types of desserts. You can have either. Olha só o que essa frase quer dizer. Eles têm dois tipos de sobremesa. Você pode comer ou uma ou outra. Quando eu digo you can have either, muita gente, ao olhar para esse pedaço de frase, entende que assim, ah, você pode comer qualquer uma. E o qualquer uma pode dar a ideia de que, então, tá, eu quero as duas. Né? Na verdade, não. Olha só. Somente uma será válida, por isso que a melhor tradução está aqui embaixo. Você pode comer uma ou outra, né? Conjunção de alternância aqui, a conjunção ou. Então, muito cuidado com esse carinha, porque há quem olhe para essa frasezinha aqui no final e ache que dá para comer as duas. Ó, eles têm dois tipos de sobremesa. Não. Essas palavras têm caráter excludente, fazendo somente uma ser válida. E aí é que você começa a entender como que um assunto desse tipo tem um impacto forte no entendimento do que o texto quer dizer. Tá bom? Olha só. Vamos junto. Olha outro exemplo. Would you like tea or juice? Você gostaria de chá ou suco? Tá? Veja, tem duas opções. A gente está falando de duas coisas, tá? E aí a pessoa responde either. I don't mind. Esse either, que a gente significa qualquer um dos dois, significa que a pessoa ou vai tomar somente o chá ou somente o suco. Qualquer um dos dois não significa que ela quer os dois. Então, muito cuidado com isso. I don't mind, que é uma tradução literal mais de eu não me importo, né? Faz essa vez aqui do tanto faz, tá bom? Legal, né? Então, tá pegando a manha desse cara? Mais um exemplozinho. Call me in the morning or at night. Either is okay. Ó, você pode me ligar de manhã ou à noite. Então, a pessoa deu duas opções. Manhã ou noite. Qualquer um está ok. Qualquer um está bom. Só que esse qualquer um aqui, ó, vai indicar que a pessoa está te dizendo ou me ligue só de manhã ou me ligue só à noite. Não, é para ligar nos dois horários, tá bom? É certo? Bacana, não? Bom, bem legal, né? E aí a gente tem essa estrutura aqui que equivale ao ou alguma coisa no português ou outra. Bom, essa é uma conjunção de alternância que também tem um caráter excludente porque a gente já falou anteriormente que ela dá essa ideia de que um fica de fora, tá? Agora, veja, o inglês, a gente tem um macetinho que diz assim, não se repete duas vezes a mesma coisa no inglês. É por isso que no português eu posso falar ou, ou, assim como mais para frente a gente vai ver que a gente pode falar nem uma coisa nem outra, a gente repete a mesma palavra. Não, no inglês não. No inglês você vai usar esse either or. Olha como é que fica o exemplo, lembrando que tem caráter de que somente um é válido. Either John or Michael is going to be hired, né? Olha lá, ou o John ou o Michael será contratado. Será, não é serão. Por quê? Note que a concordância aqui do verbo é com o último nome. se eu pegar John e Michael, John e Michael são eles. Eles em inglês é they, deveria ser they are, mas quando eu uso essa estrutura a concordância do verbo aqui é com o último nome. Tudo bem? E o mais importante já está escrito ali, apenas um dos dois será contratado. Portanto, aquele caráter de exclusão, excludente, de que só vale somente um, continua valendo. E aí, olha só, cuidado, a concordância irá depender da última opção mencionada. Sem querer, eu me adiantei e falei isso, né? Ó, eu te mostrei que o verbo is está sendo usado aqui, ó, porque ele combina com o Michael e não porque ele combina com todos os nomes que vieram antes, tá? Michael não é ele? Ele não é he? He is. He is going to be hired, né? Claro que isso aqui é futuro. Então, veja, mas vamos destacar isso. Olha que interessante como esses exemplos que eu trouxe pra você vão deixar isso aqui bem claro. Either the Johnsons or Janet is going to be hired. Ó, ou os Johnsons ou a Janet será contratada. Então, veja, a tradução da frase fica assim. Quer que eu vá de novo? Ó, ou os Johnsons aqui tá falando, sei lá, mais de um, né? Eu tô usando o sobrenome, é que nem dizer os Pereiras, os Silvas, né? Então, ou os Johnsons ou a Janet será contratada. Essa é a tradução. a concordância se faz com o último elemento, com a última opção mencionada. Que opção? Ué, do que vai aqui, ó. Do que vai aqui, ó. Ou uma coisa ou outra. Essa é a última opção, ó. Essa é a última opção, tá? Então, vamos lá. Olha só. Aí ele fala o seguinte, a Janet não é ela? Janet não é she? Então, a concordância faz aquilo. Então, de qualquer maneira, a interpretação é que ou os Johnsons serão contratados ou somente a Janet. Mas, juntos todos eles, não. Agora, se eu inverter a ordem das pessoas na frase, olha que interessante, a mensagem continua sendo a mesma, mas agora eu passei Janet pra frente e coloquei os Johnsons pra depois. Os Johnsons são eles. Eles, é they, no inglês, mudou a concordância do verbo, tá vendo? A mensagem continua sendo exatamente a mesma. Agora, quando eu digo either Janet or the Johnsons are going to be hired, a tradução passa a ser ou a Janet ou os Johnsons serão contratados. Lá em cima era ou os Johnsons ou a Janet será contratada, tá? Então, a concordância é feita com o último nome ou a última opção que você tem ali quando você está falando ou uma coisa ou outra, tá? A concordância, ou seja, o verbo tem que estar de acordo com aquilo ali. Legal, né? Esse é um macete bem fácil, bem bacana, mas o mais importante é você lembrar que apenas, somente um deles é válido. E aí, olha só, outro exemplo pra nós. Either you behave or you go to your room. Ou você se comporta ou você vai para o seu quarto. Então, aqui a gente está falando de ações, né? Se comportar, ir para o quarto. Então, essa questão do uso do ou uma coisa ou outra, ela é válida pra tudo, né? Olha o outro exemplo aqui, ó. You can go. either by bus or by car. Ou seja, você pode ir ou de ônibus ou de carro. Nesse caso aqui, a pessoa vai ter que optar por apenas um dos meios de transporte. De novo, caráter excludente. Só vale um. Tudo bem até aqui? Bacana? Vamos embora então, olha só. Vamos falar de casos especiais. Olha, quando either, que eu sei que tem gente aí que pronuncia either for seguido de pronome possessivo, pronome pessoal ou qualquer um dos tipos dos determinantes. Gente, determinante é um nome genérico pra dizer qualquer coisa no seu texto que dá uma ideia de determinar algo. Por exemplo, os quantificadores são um tipo de determinante. Quando eu usava o much, many, little, few, lembra desses caras? Então, cuidado pra não se assustar com nomes que na verdade se referem a coisas que você já sabe, tá? Então, ah, um determinante, meu Deus, o que é um determinante? Olha o nome. É algo que determina alguma coisa no texto. Pronomes são determinantes, né? É como se palavra determinante fosse uma palavra mais ampla e abraçasse dentro dela os pronomes possessivos, os pronomes indefinidos, relativos, demonstrativos, né? Que determinam os próprios quantificadores, que são palavrinhas que dão uma ideia de quantidade. Ou seja, determinam. Então, são determinantes. Que no inglês tem um nome parecido também. No inglês tem gente que chama de determiners. Determiners. Então, se cair isso pra você na prova, ah, meu Deus, uma estrutura que eu não sei. Não, tá dentro do que você já estudou. Tá legal? Então, olha só, fecha lá. Ele diz que quando either for seguido de qualquer uma dessas palavrinhas, artigo, o, a, os, as, pronome possessivo, pronome demonstrativo, de novo pronome possessivo, pronome objeto, a gente vai usar a preposição of. Olha que interessante. You can use either of the cars. Neste caso, a gente tá falando do uso da palavra either sozinha. Você tá vendo aqui? Não tem essa aqui, ó, either or. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando apenas do either, tá? E aí, quando ele vier acompanhado de um determinante, né, você vai usar a preposição of. Então, veja, You can use either of the cars. Ó, tá vendo lá que veio o artigo? Você pode usar qualquer um dos carros. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, ele só tá querendo pontuar que apareceu a preposição of aqui. Maravilha! Vamos pra outros exemplos que estão aqui traduzidos pra você já. Olha lá. I don't like either of my neighbors. Então, eu tenho o que? O either seguido da preposição of pra daí vir um determinante que aqui a gente chama ele de pronome possessivo. Estudamos isso no começo do nosso curso, lembra? Agora, olha o próximo exemplo. Então, tá certinho a tradução. Eu não gosto de nenhum dos meus vizinhos, tá? Olha a próxima. I don't like either of those movies. De novo, isso aqui é um pronome demonstrativo, né, que na verdade não é destes não, é daqueles, tá? Porque ele dá uma ideia de algo distante. Vamos colocar a tradução corretinha aqui pra você. Eu não gosto de nenhum daqueles filmes, tá? I don't like either of those movies. Tá certo? Porque destes dá uma ideia de proximidade. Daqueles dá uma ideia de distância, que é isso, tá? Quer revisar? Ó, pronome this ele tem como plural these, tá? E existe o plural that que tem como plural o pronome that que tem como plural those. qual que é a diferença deles se eu jogar numa tabela? Essa coluninha aqui tá tudo no singular, tá? This significa este, este, esta, isto. That significa aquele, aquela, aquilo. Esta coluninha aqui tá toda no plural. These estes, estes, estas, those, aqueles, aquelas, tá? Então fica bem fácil. Só que a diferença é que essa primeira linha toda, eu uso a primeira linha agora, ó, de quando eu tô falando de algo perto de mim. Perto. Quando eu uso o pronome este, esta, ou estes, estas, estou falando de algo perto. E a linha de baixo toda está falando de algo longe de mim. Por isso a tradução de that, aquele, aquela, aquilo, ou those, aqueles, aquelas. Tá bom? Então já aproveitamos pra fazer uma revisãozinha disso dentro da nossa própria aula. Bom, agora você dá uma olhadinha na próxima frase que diz, Which car do you prefer? This one or that one? Qual carro você prefere? Este ou aquele? Lembrando que a palavra one aqui não tem sentido de número, ela vai compor um pronome também. Tá bom? E aí a resposta vem, né? Porque isso aqui é um diálogo, a resposta vem. I don't like either of them. Ó, usando a preposição of, por causa de um pronome objeto aqui, que tá acompanhando a palavrinha either, né? I don't like either of them. Ou seja, ou either, né? Eu não gosto de nenhum deles. Essa é a ideia da frase. Tudo bem até aqui? Maravilha? Estamos quase chegando no nosso texto aí pra gente praticar, então fica tranquilo. O either significa também, ou seja, ele também tem outro significado, que é a própria palavra também. Só que é usado quando a frase é negativa. Então deixa eu te explicar isso aqui, tá? Eu sei que você tá acostumado a falar o também daquele to, né? Então tipo assim, ah, eu gosto de, sei lá, chocolate. A pessoa fala, eu gosto também. I like it too. Só que as pessoas se acostumaram a colocar o to em tudo. Em tudo. Então tudo é to, to. Eu também, também. Me too, me too, me too. Hum, tem outras maneiras de dizer esse eu também, tá? Mas no inglês, quando a frase original é negativa, e você vai concordar com essa negativa, você não pode usar o to. Vou colocar aqui na telinha que fica mais fácil pra você. Veja, se alguém diz assim pra você, inglês, sei lá, eu gosto de inglês. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. I like English. Você concorda que nesse caso aqui, ó, se você for concordar com essa pessoa, você tá concordando com uma frase afirmativa? Daí você pode dizer assim, ó, I like it too. Esse to significa também quando aquilo que veio dito antes é uma frase afirmativa. Tá bom? Só que a galera pegou mania de colocar isso aqui em tudo. E se a frase for negativa, e você disser assim, por exemplo, ó, I don't eat meat. Vamos supor que uma pessoa vegetariana diga isso. Eu não como carne. E você é vegetariano também, e você fala assim, ó, eu também não. Aí você vai dizer assim, ó, I don't eat meat. Uma opção é essa, tá? Either. Ó, então esse either do final da frase, que significa também, na verdade é melhor você anotar que ele significa o nosso também não. Também não. Ou seja, ele é usado quando aquilo que foi dito anteriormente é uma negativa, e eu quero concordar. Existem várias maneiras de eu concordar aqui, né? Eu posso dizer, I don't either, ou I don't eat meat either, ou I don't eat it either. Enfim, tem várias opções. É nesse sentido que eu tô querendo dizer que este cara significa o também, cuja melhor tradução seria também não. Dá uma olhadinha agora na frase, ó, If you don't go, I won't go either. Se você não for, eu não irei também. Poxa, mas eu tô falando de não ir, a minha frase anterior é negativa, então eu tenho que usar esse carinho, tá? Olha a frase de baixo. I don't like traveling by bus, and my sister doesn't like it either. Ó, eu não gosto de viajar de ônibus. Tá aqui a frase referência. A minha irmã também não. Então eu vou usar quem? Pra dizer o também não. Né? My sister doesn't like it. Ó, o que que é esse it? Esse it é viajar de ônibus. A minha irmã também não gosta de isto. Né? Esse it. Então, tá aí o either significando esse também não. Legal? Poxa, maravilha! Vamos para o próximo, que é aqueles que eu falei pra você. Se o either you, either or, eles vão equivaler a ou uma coisa ou outra, esses carinhas equivalem à forma negativa dos anteriormente estudados aqui nessa aula. Também são usados pra falar de duas coisas ou pessoas, tá? Só que, como eles já são negativos, ó, lembra do macetinho que eu te falei no inglês? O inglês não repete duas vezes a mesma coisa. Então eu não posso pegar uma palavra negativa e colocar dentro de uma frase negativa. negativo com negativo dá conflito. Então, sabendo que o neither e o neither nor já são negativos, eles vão entrar numa frase afirmativa. Eles negativos entram numa frase afirmativa pra contaminar a frase com a negatividade deles. Então eles vão deixar a frase negativa, até porque você já sabe da matemática que mais com menos dá menos, tá? Mas eles têm que ser usados numa frase afirmativa. Fecha lá pra você ver. Ó, então eles são acompanhados de estruturas verbais afirmativas. Vamos ver. Would you rather go to the cinema or to a restaurant? Então aqui só tá a pergunta, né? Você prefere, esse would you rather é do verbo preferir. Você prefere ir a um cinema ou a um restaurante? E a pessoa fala neither, que equivale a o quê? Nenhum deles, nenhum dos dois. Eu quero ficar em casa, né? Neither. I want to stay at home. Ok? Então essa é uma opção, mas o neither veio sozinho aqui, né? Já tem um ponto final ali. Então não deu pra ver muito bem essa história de que por eles já serem negativos, vamos separar bem bonitinho os dois, né? Por eles já serem negativos, eles têm que entrar numa frase afirmativa. Vamos lá o próximo exemplo pra deixar isso claro pra você. Ó, Veja que o verbo tá na forma afirmativa. Aqui esse pedaço de frase fala passaram no teste. Tá dizendo passaram e não não passaram. Mas como eu tenho que usar ó, a estrutura que é negativa, eu uso ela numa frase afirmativa. Pra ter essa ideia de que nem o Steve e nem o Charles passaram no teste, tá? Então aqui fica com uma semelhança do português muito grande, o que vai garantir que você se dê bem. Olha o próximo exemplo. She doesn't like tea and neither do I. Essa é uma construção muito interessante, tá? É muito interessante. Por quê? Porque eu tô usando o neither pra dizer que eu também não, mas como ele já é negativo, olha, o auxiliar aqui voltou pra forma normal, tá? Então she doesn't like tea e nem eu, e nem eu gosto, né? Então esse do tá sendo usado pra não precisar repetir a palavra like, mas ele tem relação com este auxiliar aqui. Tá certo? Então a tradução tá bem bonitinha, ó. Ela não gosta de chá e eu também não. Que daria, daria sim, pra você olhar pra isso aqui, ó, e entender que ele equivale a um nem eu, né? Lembra que eu te falei no começo da aula que o neither, ele pode equivaler a um nem? Pois bem, tá aí, ó. Olha a próxima. De novo aquele exemplo do chá ou do suco. Would you like tea or juice? E a pessoa fala, neither, pronto, acabou, não precisa dizer mais nada. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, tá? E o último exemplo desta telinha que diz assim, Is your friend English or French? Né? Então, aqui poderia tanto uma frase ser, ela poderia ser masculina quanto feminina, tá? Então essa frase aqui, eu só sei que eu tô usando o feminino porque aqui embaixo tem o xi, né? Ó, é A e B fazendo uma conversinha, tá? Mas a palavra friend não define gênero, então essa pergunta poderia ser, o seu amigo é inglês ou francês? Ou, a sua amiga é inglesa ou francesa? Tá? E a resposta ali, ó, neither, de novo, nenhum dos dois, ou seja, excludente de tudo, ela é brasileira, she's Brazilian. Legal? Aí olha só que interessante aqui, ó, vamos lá, tá? Ele diz o seguinte, First I worked in an office, and later at the mall. Ó, primeiro eu trabalhei em um escritório, e mais tarde, num shopping, nenhum dos trabalhos era muito interessante, ó, nenhum deles era. Essa palavra é negativa e entrou numa frase com estrutura afirmativa, tá? Então a gente tem que fazer, sempre lembrar disso, se ela já é uma palavra negativa, não posso colocá-la dentro de uma frase negativa, tá bom? Olha lá, cuidado, se o neither for seguido de um possessivo ou de um pronome pessoal, também se usa a preposiçãozinha, então ele é muito parecido, né, com a ideia do either nesse sentido, tá? Quando ele for da ideia de posse, ó, neither of Paul's sisters is single, nenhuma das, das o quê? Irmãs do Paul é solteira, nenhuma das irmãs dele é, é solteira. Olha a próxima frase, neither of them wants to stay here, nenhum deles quer ficar aqui, tá? Então você está percebendo uma coisa muito interessante com essa história do nenhum deles, nenhum das irmãs, que apesar daqui eu ter uma palavra no, ó, no plural, pronome no plural, aqui a concordância é sempre feita com o verbo no singular, ó, nenhuma das irmãs do Paul é, eu não digo nenhuma das irmãs são, porque tem um caráter excludente total, se é nenhuma é zero. Olha a próxima, neither of them wants to stay here, nenhum deles quer ficar aqui, eu não traduzo nenhum deles querem, tá? E o último exemplo, my brother and I didn't eat anything, neither of us was hungry, de novo, ó, meu irmão e eu não comemos nada, nenhum de nós estava, faminto, estava, e não estavam, então independente da que eu tenha um pronome do plural, aqui, pela ideia da frase, o verbo fica no singular, tá bom? Bom, concordando, a gente pode usar essas estruturas para concordar com o que alguém diz, então veja, concordar vai ser você ver em consonância com o que a pessoa falou, se ela falou algo na negativa, você vai concordar com o negativo, tá? Então, I don't like to travel by bus, eu não gosto de viajar de ônibus, aí a pessoa B pode responder, aí eu não gosto disso também, que equivale ao nosso também não, I don't like it, vírgula, either, legal? Pegou de boa essa? Maravilha, né? Vambora, olha aqui, mais um caso para nós, o neither, mesma coisa, mesma coisa, ó, ele pode ser o nem eu, nem ele, nem ela, enfim, equivale ao nem, e também pode ser a tradução do também não, olha como é que fica a frase, James doesn't speak Russian, and neither do I, ó, faço a relação com o auxiliar aqui, o James não fala russo, e nem eu, mas por que eu usei o do aqui na afirmativa? porque o neither já é negativo, e isso aqui compõe uma oração a mais, ligada por uma conjunção aditiva, tá? Então, tranquilo, igual tradução do português, e nem eu. Próxima frase, my girlfriend isn't feeling very well, and neither am I, ó, você tá percebendo o seguinte, olha que bizu legal, se aqui eu tenho o auxiliar do presente, aqui eu vou usar o auxiliar do presente, se aqui eu tenho o verbo to be no presente, aqui eu vou usar o verbo to be no presente, que tenha concordância com o sujeito, que tá aparecendo aqui, ó, auxiliar do passado, então vou usar o auxiliar do passado, é sempre assim, de modo que a frase original, te dá uma cópia, uma colazinha, de como fazer essa continuidade aqui, então a frase diz, minha namorada não está se sentindo muito bem, e nem eu, esse neither am I, equivale a dizer o nem eu estou, né, olha o próximo exemplo, he didn't go to the show, and neither did I, ele não foi ao show, e nem eu, e nem eu o quê? E nem eu fui, por isso que eu preservo aqui o auxiliar ainda no passado, legal? Quase chegando lá, veja, eu estou usando esse neither, porque todas as frases anteriores foram negativas, tá, mas e se eu quero concordar com algo que a pessoa falou na afirmativa? Tudo bem, daí a gente usa o so, ó, she likes, they are, they will travel, tá tudo na afirmativa, então agora o bloco passa a ser esse, ó, eu não uso mais o neither, eu uso esse carinha aqui, tá vendo? Então a frase inicial diz, she likes dancing, and so do I, ó, ela gosta de dançar, e eu também, tá, mas por que eu usei o do aqui, ó, eu usei o do, porque aqui é o tempo verbal do simple present, então eu tenho que usar o auxiliar do presente, agora aqui eu estou usando o verbo to be, quando aparece o verbo to be aqui, eu repito o verbo to be lá, eles estão muito felizes hoje, e eu também, they are very happy today, and so am I, e a última frase que diz, Bob will travel next week, and so will I, o Bob viajará na semana que vem, e eu também. E agora dá uma olhadinha aqui num texto que eu trouxe pra ti, que na verdade a gente não vai precisar traduzir esse texto, porque a gente já viu ele várias vezes em outras aulas, é lógico que alguns textos eu repito, mas focado num outro aspecto daquilo que a gente está estudando, né? Então vamos fazer uma leitura aqui direto pra questão, pra você ver que bacana, olha lá, o fenômeno do Candy Crush, why is the game so popular, né? O fenômeno do Candy Crush, por que o jogo é tão popular? E aí ele diz assim, ó, retirado um trecho do texto, que a gente com certeza já traduziu numa outra aula, então só vou ler pra gente se ambientar, e aí a gente vai pra questão, tá? Olha o que ele diz, In 2012, Candy Crush was released on Facebook, e foi later converted to smartphone format, para pessoas que playam on the go. Em 2013, o game reached real prominence, e became the most popular game on Facebook. É não surpreendido, então, que so many people play this game on their phones. Candy Crush saga Veja aqui a estrutura bem clara, daquilo que a gente vinha estudando, compondo o nosso texto, e que aqui tem a tradução de ou uma coisa ou outra. Bom, vamos ver. Na frase, eu tenho certeza que cada leitor desse artigo terá ou sido convidado, ou convidou outros para jogar Candy Crush via Facebook, né? Então, essa é a frase que ele está dizendo, dando a entender que todo mundo já se envolveu com esse joguinho. Olha, sinto muito decepcionar o texto, mas eu nunca joguei, não, se fui convidado, não vi, e nunca convidei ninguém para jogar isso, tá? Mas eu entendo que é um jogo bem legalzinho. Então, o que acontece? Aí ele quer saber desse ou uma coisa, ou outra. Então, ele fala assim, Ele é uma conjunção usada para expressar alternativas, ou uma escolha entre duas ou mais coisas. Cara, já me parece muito bom. Sim, ele é uma conjunção, ele expressa alternativa, e ele é usado para você definir uma escolha. Me parece muito bom. Olha a letra B, ele é um advérbio. Não, não é um advérbio. Letra C, é uma preposição. Não, não é uma preposição. Letra D, ele é um sinônimo para também. Veja, não nesse caso. Ele não falou do either sozinho. Ele falou do either or. Então, não serve. Ele é às vezes usado como verbo. Esse cara nunca é verbo. Realmente, aqui ficou fácil, tanto pelo uso, quanto pelo que o item está dizendo. Esse cara dá a ideia de alternância. Mas não esquece, por favor, que ele também tem um caráter excludente de fazer valer somente um deles, e que a concordância do verbo vem sempre com o último elemento, quando eu estou falando de either or ou de neither nor. Beleza? Vamos lá. Vamos lá e vamos entender. O que é um tag question? Tag question, ou question tag, tem dentro do nome dele a palavra question, que é questão, pergunta. Sabe quando você está conversando com alguém e você faz uma perguntinha ao final de uma assertiva, de uma afirmação ou de uma negação a título de receber uma confirmação? Então, veja, as tag questions, elas tornam o discurso de uma pessoa muito natural. Portanto, realmente, elas são muito utilizadas no discurso falado, né? Quando você está se comunicando com alguém pela fala, tá? Então, aquela velha história, né? Você entra no elevador e fala para a pessoa, quente hoje não, tá? Quando você fala, tá quente hoje não, tá? Esse não, tá? Na verdade, não é nem para confirmar nada. É só para tornar a tua fala um pouco mais natural, porque se realmente está quente, é lógico que o outro também está sentindo calor, pô. Entendeu? Ah, mas por que eu falo esse quente hoje, né? Esse né, não, tá? É. Essa perguntinha é só para deixar o discurso mais natural, para não parecer um robô falando, né? Está quente hoje. Ah, não me diga, eu também vi. Então, o que acontece? Mas pode ser usado para você receber uma confirmação acerca de alguma coisa importante. Por exemplo, você vai organizar um evento na sua casa e você tem uma preocupação de que determinada pessoa com uma condição de saúde, sei lá, fragilizada, se ela pode comer ou não um doce que você vai fazer, né? Ou um doce que você vai comprar. Aí você fala, poxa, fulano come doce, não come? Se a pessoa for diabética, ela não pode comer. Então, quando você faz uma pergunta dessa, é realmente a fim de você receber uma confirmação acerca de alguma coisa. Então, olha, eu vou trazer essa sobremesa aqui. Todo mundo come doce, não come, né? No sentido de saber se vai agradar todo mundo. Mas você entende que daí você está confirmando uma informação? Então, as tag questions servem com essa finalidade também. Agora, vamos entender aqui um pouquinho. Fecha lá no nosso assunto. Então, está aqui, ó, tag questions ou question tags, tanto faz o nome, tá? Vamos escrever os dois aqui? Vai que, né? Mas escreve direito, Renato. Pelo amor de Deus, tá? Question tags. Tanto faz o nome. Não sei por que tem essas duas possibilidades, tá? Mas não fui eu que criei o idioma, né? E aí, olha só. Usamos as tag questions quando dizemos algo, mas não estamos completamente certos se há ou não verdade. Então, pedimos uma confirmação. Está aqui esse exemplo que tem a ver com o que eu acabei de ilustrar. Você come doces? Não come? Tá, essa é uma possibilidade. A outra, está aqui, ó. Só para tornar a conversa mais descontraída, interativa, e eu diria mais uma coisa ainda, ó. Tornar a conversa mais natural. Então, diz, ó, tá quente hoje? Não, tá? Legal, né? Mas uma coisa eu preciso que você entenda. A dinâmica dos tag questions são parecidas com o português. Em que sentido eu digo isso? Se a minha primeira parte da frase é afirmativa, a segunda, a perguntinha tem que ser negativa. Então, é sempre o contrário. Sempre o contrário, tá? Sempre o contrário. Frase afirmativa. Question tag negativo. Está, ó, está. Está quente hoje? Não, tá? Ou então, quando eu pergunto assim, no negativo, né? Eu falo assim, ó. Ela não está doente, ó. Falei o não antes. Ela não está doente. Está? Então, essa dinâmica é igual nas duas línguas, mas não dá para traduzir esse assunto ao pé da letra. Você já vai ver por quê. Então, veja. A dinâmica no sentido de que a question tag é sempre o contrário do que veio antes. Essa perguntinha é sempre o contrário. Ou seja, se na primeira parte da frase eu tenho uma frase afirmativa, depois da vírgula nessa perguntinha que vem no final, afirmativo na frase, perguntinha negativa. Se a frase for negativa, perguntinha afirmativa. Beleza? Essa dinâmica é parecida nas duas línguas, mas a tradução ao pé da letra não dá. Só que Tio Rê já tem aqui um macetão para você se dar bem com esse assunto na sua prova. Tá legal? Então, eu já vou te passar o macete de como você vai fazer. E por que a gente está tendo uma aula de question tag só agora? Se é um assunto tão simples. É simples, é bem corriqueiro, mas não é tão fácil assim. Se você não tiver a fundamentação que agora nós temos com tudo que a gente viu no curso, principalmente com relação a estruturas verbais, se você não tiver essa fundamentação não dá para te ensinar question tag. Então, eu coloquei no melhor momento do curso mesmo, que é agora para a gente estudar. Veja por que que não dá para traduzir ao pé da letra. Dá uma olhadinha aqui, ó. No português, esta frase eu diria assim, ó. Vamos pôr até aqui embaixo, ó. Você come doces, vírgula. Não come. Note que o verbo comer aparece aqui no português. Eu te pergunto, tem algum verbo comer aqui? Não tem. Ele só apareceu aqui. Então, muito cuidado nessa hora. Ele não pode ser traduzido ao pé da letra, portanto, não vamos nos pautar pelo português para a gente aprender como é que a gente faz esse cara. Então, quais são as dicas que eu tenho para te dar? Cara, vem comigo que eu já vou mandar macetinho para você agora. Se você tiver frases com o verbo to be, olha o que eu vou te dizer agora, tá? Frases com o verbo to be. Não importa se está no presente, passado ou futuro. Não importa. Se tiver o verbo to be. Vamos lá? Então, vem comigo aqui. Vamos imaginar uma frase aqui. Vamos imaginar uma frase que diz assim. She is easygoing. Vou pegar aqui. Dizer que uma pessoa é sociável, é fácil de lidar. Aí vem a perguntinha. Eu posso ter uma pergunta negativa também, uma frase negativa. Eu posso dizer assim. Eles não são amigos. They aren't friends. Como é que fica aqui? Eu posso ter uma situação de passado também, tá? Então, veja que estamos tratando do verbo to be, tá? Vamos pegar uma situação de passado. Aqui a ideia não é passar todos os casos, é só a gente fazer uns macetinhos para você. Então, tá bom. Vamos pegar um outro exemplo aqui no passado. Ó, he was sick. Ele estava doente. Interessante, né? Então, tá. E vamos pegar uma última situação aqui, podendo usar o futuro, tá? Por exemplo, vamos pegar nós. We will travel. Então, tá bom. O que é que você tem que entender quando a gente fala de question tags, tá? Agora eu não posso errar no botão aqui, que meu Deus, senão apago tudo. O primeiro macetinho que o tio Rê vai te dar, esqueça, o português, esqueça, é você pegar o que foi lhe dado, a primeira parte da frase, e fazer o negativo dela. Ó, que fácil. Negativo de she is. She isn't. E aí, repete o easygoing. Uma vez que eu já completei a estrutura, ou seja, a parte verbal, eu já fiz o contrário, eu pego isso, ó, she isn't easygoing. E eu vou jogar aqui. Eu vou jogar o que eu achei aqui dentro. Só que eu jogo ao contrário. Por quê? Porque é uma pergunta. E o que a gente aprendeu com relação em perguntas no inglês? Em toda pergunta no inglês, alguma coisa passa pra frente. Ora, o verbo to be passa pra frente. Então, vai ficar assim. Isn't she? Legal? Então, primeira coisa, é isso. Pronto. Descobri qual é a question tag do she is easygoing. Ela é fácil de se lidar, né? Enfim, sociável e tal. Não é. Aí, ó, isn't she? E se a minha frase já estiver na negativa? Não tem problema. Escreve o contrário. Qual é o contrário de they aren't? É they are. Quer pôr tudo? A gente põe tudo aqui, ó. They are friends. Mas aí eu pego o que eu descobri aqui e jogo dentro ali invertido. Por quê? Porque é uma pergunta. They aren't friends. Are they? Pronto. E se for passado? Dá na mesma. Olha aqui, ó. O que a gente já sabe do verbo to be? Que o negativo de was é wasn't. Não precisa nem colocar o sick. Porque eu já mexi. Eu preciso pegar até onde tem o verbo. Até onde tem a estrutura verbal. Tá? He wasn't sick. Seria o contrário. E aí eu jogo isso aqui pra cá invertido. Vai ficar o quê? Wasn't he? Olha que moleza, gente. E quando eu tenho assim, ó. Agora eu tenho dois verbos, né? Eu tenho um auxiliar e o verbo principal. Não tem problema. Olha só. Aqui, na verdade, né? Eu deveria ter usado o verbo to be. Deixa eu pegar aqui uma outra coisa, então. Uma outra frase aqui pra gente poder escrever bem legal. Pera aí. pegar a caneta certa. Aí. E vamos fazer uma frase assim. We will be tired. Nós estaremos cansados. Sei lá, uma frase assim. Poxa, a gente vai fazer essa caminhada? Nós estaremos cansados. Não estaremos? Então tá. Aí vamos agora, só rapidão, pegar a caneta certa. Qual é o contrário de we will be? O contrário de we will be negativo de will é won't. We won't be. Não precisa nem pôr mais nada. Já descobri o trecho que eu tenho que jogar ali, ó. Vou jogar o contrário dele. Won't we. Então, quando eu tenho o verbo to be independente do tempo verbal, basicamente é ele que vai ali pra dentro. Tá legal? Aqui, claro, que no futuro o auxiliar passa a ser will. Eu sempre mexo com o auxiliar. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, aí eu faço assim, ó, só pra você ver como fica, ó. Aí eu apago tudo aquilo que eu usei como raciocínio. Pronto. E aí eu começo a entender da onde nasceram essas coisas. Então, frases com verbo to be, inclusive eu posso eliminar essa última aqui, ó. Elas são muito fáceis da gente fazer. Agora vamos pro restante, que é o quê? E quando eu tenho outros verbos? Então vamos chamar aqui de other verbs. O que que eu quero dizer com other verbs? Outros tempos verbais. Vamos pegar um pouquinho de tudo? Vamos pegar um pouquinho de presente, de passado? Então tá bom. Vamos pegar aqui uma frase que diz o seguinte, ó. They play soccer. Eles jogam futebol, não jogam? Sei lá, só uma ideia que eu tô tendo aqui, tá? Esse verbo tá no presente. E se for negativa? Negativa fica assim, ó. Vamos pegar o próprio day, mas pegar com outro a carambola. Vamos lá, tá vendo que eu aperto o botão errado e some tudo? Não dá nada. Vamos continuar aqui, ó. Então eu vou aproveitar esse lado do quadro agora aqui pra falar de other verbs. não tem problema algum porque a gente tá lá no começo disso. Ó, então a frase era they play soccer. E aí vem a perguntinha. Tá. E se eu quero fazer uma frase negativa no presente? Já sei que o negativo no presente eu uso don't, né? Então, por exemplo, assim, ó. We don't know. Nós não sabemos. Sabemos? Tá. Sei lá. Eu não vou falar de contexto aqui agora. Se fosse passado, posso ter uma frase do passado assim, ó. She went out. Ela saiu. Uhum. E se fosse negativa? Poderia ser com didn't. Tudo coisa que a gente já estudou. Tá entendendo porque que eu preciso dessa fundamentação? Né? Opa, vamos pôr a frase toda aqui, né? Vamos pôr a frase toda aqui. Peraí. He didn't study. Ele não estudou. E aí vem a perguntinha. Tá ótimo. Agora tá tudo lindo. Prometo não errar mais o botão. Ó. Agora eu preciso cuidar um pouquinho e lembrar do que a gente estudou. Porque o que vai aparecer no Tech Question agora não existe na frase original. Mas o macete é o mesmo. Olha como é facinho. Qual é o negativo de they play? É they don't play. Concorda comigo? They play. They don't play. E não precisa nem continuar. Já descobriu o que vem aqui. Uma vez que eu já descobriu que eu já tenho ali a estrutura contrária eu jogo ela ali dentro ó eu jogo ela ali dentro invertida porque é uma pergunta entendeu da onde surgiu esse don't que não existia aqui? Ele não existia. Eu tenho que imaginar o contrário da estrutura pra deduzir da onde ele veio. Tá, mas e se e se olha só e se eu tenho uma frase já negativa? veja, eu sei que você sabe que a forma afirmativa de nós não sabemos we don't know é we know mas uma coisa importante que você tem que ter em mente é isso aqui ó dá uma olhada é isso aqui ó que na verdade olha só o que eu vou fazer qual é a forma afirmativa de don't? Ué? É do. Então existe sim essa possibilidade de dizer em inglês we do know nós sabemos de fato só que agora eu já descobri o que eu precisava pra colocar ali dentro ó eu pego o do e pronto passo ele invertido olha que molezinha agora aqui eu tenho o passado tenho que lembrar qual é o auxiliar do passado pra dizer ela saiu não, mas agora eu quero dizer o contrário ela não saiu auxiliar de negação no passado é o didn't lembra que ficava assim she didn't go out eu nem precisava nem fazer a frase inteira já descobri o pedaço que eu vou passar pra cá invertido aí fica assim ó didn't she ela saiu ela saiu não saiu veja que na tradução eu falo não saiu mas o verbo sair não aparece aqui no inglês só aparece o auxiliar na negativa tá e a última aqui fica muito fácil né porque quando eu já tenho o auxiliar na negativa ele entra aqui na afirmativa qual é o contrário de he didn't study é he did study nem sei se precisava fazer isso porque aí eu jogo ele ali invertido assim ó did he quando eu tenho o auxiliar já na negativa eu passo ele aqui dentro na afirmativa vamos limpar esse slide pra você ver o resultado final de tudo que a gente fez olha que molezinha tá vendo aqui olha que molezinha legal né pronto aí você vai entendendo da onde que essas coisas surgiram opa sem querer ali ó pesei a mão hein pesei a mão tem problema tá aqui é dedo então é isso meus queridos tá esse é o básico do básico imagina o contrário do que foi dito passa pro outro lado invertido e acabou agora vem comigo aqui olha só a gente tem que cuidar com alguns detalhes deixa eu puxar minha caneta vermelha aqui de novo olha só por exemplo a gente já sabe disso aqui então quando as frases são afirmativas o question tag é negativo quando a frase é negativa né quando o question tag é afirmativo então é sempre o contrário ó afirmativo aqui negativo aqui negativo aqui afirmativo aqui isso aqui é muito bom isso aqui eu não vou nem olhar porque já te ensinei como é que faz tá dentro do meu macetinho agora vamos lá ó isso aqui é muito importante a gente só pode usar pronome no question tag se eu tenho o nome do bob aqui o nome dele não vem pra cá eu vou trocar o nome dele por he anota isso aí o question tag só usa pronome ó nossos professores trabalham muito tá mas nossos professores são eles e eles no inglês é day ó o que eu passei pra lá tá então eu nunca posso repetir o nome ou o substantivo então anota aí que no question tag a gente sempre só usa pronomes aqueles pronomes pessoais que são lá das a primeira aula que a gente teve nesse curso tá legal anotou isso que é muito importante beleza próximo ponto as formas negativas são geralmente contraídas geralmente não é sempre então veja qual é o contrário de he played é he didn't play não preciso nem escrever mais nada já sei o que eu passo pra cá invertido tá vendo ó ó o macetinho do tio re lá do começo tá então você tá vendo que eu usei aqui o próprio auxiliar na negativa mas tudo junto pois bem então esse é o padrão normal mas dá pra gente separar dá pra gente separar só que daí fica nesse formato aqui ó então vai ficar assim isso aqui é um é um he né he played well yesterday ele jogou bem ontem não jogou são as duas formas que eu tenho pra fazer mas quando eu quero separar o did do not tá pra não ficar assim didn't aí eu vou colocar este sujeito no meio no meio aqui ó do did e do not então fica he played well yesterday did he not legal tranquilas então tá bom e aí a gente tem que cuidar com o verbo have por quê porque às vezes ele é auxiliar mas às vezes ele é verbo principal então vamos entender aqui esses dois exemplos que vai deixar muito claro nós temos uma boa casa uma casa nós temos uma boa casa não temos veja que aqui ele tá sozinho aqui se ele tá sozinho aqui na frase ele é um verbo principal no presente qual é o contrário por exemplo de we like não é we don't like ah então tá bom então o contrário de we have é o quê we don't have então você entende por que que esse don't tá aqui né porque se eu pegar isso aqui e colocar na negativa nasce we don't have e eu passo esse pedaço pra cá invertido tudo bem a mesma coisa acontece com o has que aqui só tá conjugado no presente porque com he she it ele leva o s então vamos relembrar também disso também ó se eu digo he likes ele gosta qual é o negativo de he likes he doesn't lembra disso com he she it o s vai no auxiliar e sai do verbo principal então se eu digo ele tem he has ó o negativo vai usar doesn't vai ficar he doesn't have tudo bem então veja que o auxiliar faz com que o verbo vire pra forma normal mas ao descobrir isso eu já descobri o que que vai ali pra dentro invertido mas às vezes então isso aqui ó vamos entender direitinho isso aqui é simple present por isso que pra fazer o question tag opa por isso que pra fazer o question tag tá present eu usei o auxiliar doidas mas isso aqui é aquele famoso cara que agora você domina chamado present perfect daí o have ele é o auxiliar que empurra o outro verbo pra terceira forma poxa então se ele já é o auxiliar é ele que vem pra cá na negativa concorda porque o negativo de they have studied é they haven't studied e a mesma coisa acontece com o has tá legal então como aqui ó eu tenho dois verbos um dois esse é o auxiliar é esse que passa pra cá né ao contrário pra fazer o question tag então quando ele fala do verbo have você tem que observar se o verbo have veio sozinho sendo portanto o verbo principal de um simple present ou se ele é auxiliar do present perfect ele sendo auxiliar é ele que passa pra cá tá bom agora vamos para os casos especiais e aí sinto muito mas algumas coisas aqui precisam ser decoradas tá bom eu sei que o meu macetinho no começo da aula resolve grande parte do assunto mas veja eu também sei que o negativo de I am é I am not mas aí a frase diz eu estou atrasado não estou olha que louco isso ele usou are junto com I com I pô mas eu não digo I are eu digo I am pois é essa é uma exceção que você tem que decorar tá bom então aqui eu tenho duas opções pra esse question tag anote essa aqui é uma que pode cair na sua prova justamente porque ela é muito diferente a outra opção é você dizer assim ó I am late am I not ó então eu tenho duas opções de question tag para o I am quando a tua frase começa diretamente com um verbo uma ordem imperativo cadê? imperativo se eu começar direto com uma afirmação ou uma negação mas não importa eu estou começando direto com um verbo e quando eu começo a estrutura com um verbo o nome disso também no português é imperativo não importa se aqui é afirmativo ou negativo o question tag é sempre o mesmo will you e nem tem tradução isso aqui para o português sabia? ó abra a porta will you como é que a gente fala isso no português? a gente não fala a gente não usa isso não se atrase will you talvez no máximo no português seja um tá bom tá legal? mas a verdade é que isso aqui é muito peculiar da língua inglesa tá legal? terceiro caso se a tua frase começar com let's não importa o que vem depois o question tag é sempre shall we que também não tem um uso para o português isso tá? não tem uma tradução ó vamos dançar shall we? o que a gente fala no português? ninguém fala vamos dançar não vamos? ou vamos? ou sei lá a gente só fala a primeira parte eu não conheço uma tradução para isso mas existe essa forma aqui no inglês começou com let's com apóstrofo esse hein o question tag é shall we tá? agora olha que interessante nós vimos o macetinho de que quando a frase que vem antes é afirmativa o question tag é negativo e vice-versa certo? então olhe para essa frase aqui ó eu tenho aqui uma palavra negativa a frase não está necessariamente na negativa porque o verbo está na forma afirmativa mas o nobody deixou esse primeiro texto negativo então como é que eu vou chegar nessa conclusão aqui ó veja aí é que está o problema para eu poder fazer isso aqui eu tenho que fazer um seguinte esqueminha aqui então você tem que cuidar bom o item não está falando necessariamente disso mas eu vou explorar isso aqui tá quando você tiver sujeito indefinido ó sujeito indefinido ninguém alguém todo mundo ó everyone aí o pronome vai ser sempre they então isso aqui é uma coisa que você tem que decorar se aqui eu tenho um sujeito né mas que não define quem é a pessoa então tá bom você vai usar como question tag o pronome they mas por que que parece que aqui está na afirmativa e aqui também já vou matar dois coelhos com uma palada só tadinho do ditado né a gente não quer matar coelhos ó eu vou substituir esse nobody por um sujeito que eu vou inventar agora tá bom sei lá eu vou chamar de maria maria called me a maria me ligou aí eu vou seguir uma setinha do começo da aula e fazer o contrário disso o contrário da maria me ligou é ela ó já tô trocando o nome por um pronome né porque eu não posso usar nome no question tag e vou dizer o negativo didn't call e ao fazer isso eu descobri o pedaço que vai pra lá invertido vai ficar olha isso aqui didn't she deixa eu já ganhar espaço aqui porque eu vou precisar tá olha lá então tá bom aí eu faço o que faço de novo isso já achei o que eu precisava beleza então tá bom poxa tio re o question tag aqui não tá dando muito igual não ó lá tá didn't e aqui tá did pois bem mas agora eu vou te mostrar o que acontece agora eu vou trocar a palavra maria que só entrou aqui pra me ajudar a começar o processo todo e vou colocar uma palavra negativa aqui na frente ó nobody no momento em que eu coloquei uma palavra negativa aqui esse trecho todo ficou negativo opa então o question tag tem que ser positivo tá bom agora eu faço assim ó pronto deixei ele positivo ah mas também tem uma regra que diz que quando eu tenho uma palavra aqui que não define o sujeito direitinho o pronome lá tem que ser o day ó ah então tá bom tá aqui ó então o que que eu vou fazer ó eu vou apagar aqui né e vou pôr o pronome day entendeu por que que nasceu isso aqui é por conta disso daí tá por conta dessa regrinha então é assim que eu resolvo o question tag desse tipo porque quando a frase inicia olha lá né quando a frase tem aqui na frente uma palavra negativa ele deixou a primeira parte toda negativa o question tag tem que ser afirmativo tá bom aí o que que a gente tem mais aqui ó quando a frase começa por nothing que é nada tá lembrando que também tem aqui dentro a palavra no então ela também é uma palavra negativa aí o question tag vai sempre usar a palavra it mas por que que o will ficou igual é porque na verdade como nothing tá deixando todo esse pedaço negativo eu tenho que ter aqui um question tag positivo então só repetir o auxiliar o will positivo e o nosso último estamos caminhando pros nossos últimos slides ó tem pouca coisa esse é o nosso último que diz o seguinte é aquilo que eu expliquei antes e quando eu tenho uma palavra negativa lá na frente never no nobody nothing ou essas outras hardly scarcely ou little ou seja são todas palavras que dão uma ideia negativa ora se elas dão uma ideia negativa elas vão tornar a parte da frase em que elas aparecem negativo então o question tag tem que ser positivo vamos fazer de novo mais um pra você pegar esse macetinho daí já funciona como reforço tá eu vou pegar aqui como exemplo a primeira frase they never smile do they da onde apareceu esse do tá louco então faz assim ó vou trazer pra cá a frase they they never smile tá bom primeira coisa que eu tenho aqui pra fazer isso aqui pra eu poder descobrir como que eu resolvo esse troço é você tirar a palavra negativa daqui tá foi isso que eu fiz aqui ó quando a gente tava resolvendo esse caso aqui eu não troquei o nobody pela Maria eu tirei a palavra negativa dali da frente então eu tenho que tirar a palavra negativa dali da frente tá vou ter que tirar qual é a palavra negativa nessa frase é never então tá bom eu vou tirar simplesmente tiro nesse caso eu não preciso substituir por nada lá eu tive que substituir o nobody pela Maria porque é o sujeito tá mas aqui eu não vou precisar então eu fiquei com a frase eles sorrim they smile qual é o negativo de they smile o verbo tá no presente então é they don't smile tá bom aí eu já descobri o que que eu vou poder passar lá não é verdade eu teria que passar o don't they então tá bom mas agora eu venho aqui e coloco de novo a palavra negativa certo por quê porque ela já faz parte da frase original eu só tirei ela pra começar a resolver a bronca quando eu coloco o never aqui de novo esse trecho voltou a ser negativo portanto o question tag tem que ser o quê positivo então tá bom o question tag tem que ser positivo eu vou deixar ele positivo pronto entendeu da onde que surgiu esse do they surgiu desse raciocínio que você vai levar pra todos os outros que você fizer tá então às vezes acontece isso a gente tem uma mistura de regras tá mas enfim o mais importante é que a gente saiba desses procedimentos todos caso eles caiam no texto veja estão previstos no nosso edital tá é previsto que isso possa cair não houve ainda questão disso mas já houve presença disso em texto agora caso venha ou não venha a gente tá amparado a gente já tá um passo à frente da concorrência tá legal vejo você de quebra aproveitamos pra revisar algumas estruturas da língua inglesa vejo você na nossa próxima aula pra assuntos novos e aí meu aluno e aí minha aluna gostou da aula? não esquece hein dá aquela curtida marota aí e é claro a gente deixou um material gratuito pra você é só você clicar aqui no link pra continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto beleza? bons estudos pra você e até mais e aí